O bate-papo de hoje é com o técnico Gerson Testoni, um dos grandes nomes dessa nova geração de treinadores no Brasil. O Gerson, ele tá num hall muito difícil de entrar, que eu sempre falo que são os 40 principais clubes do Brasil, os 20 da Série A e os 20 da Série B. A gente grava esse material no dia 11 de junho de 2021, uma sexta-feira, outono brasileiro. O Gerson tá lá em Brusque, Santa Catarina, nas adjacências, onde sempre é muito frio, eu tô aqui no estado de São Paulo, e a gente vai bater um papo sobre ideias, sobre conceito, e eu sempre gosto de ouvir esses 40 profissionais. A gente tem hoje uma nova ciranda de treinadores, se a gente pegar os 20 de Série A e 20 de Série B, mudou muito, se comparado ao que era essa ciranda 5, 10 anos atrás. Alguns treinadores começam ali os campeonatos brasileiros, Série A e B, fora do mercado. Antes, chamados medalhões, não tem espaço, a gente tem muitos estrangeiros, e tem essa nova geração. Gerson Testoni se encontra nela, e aí, Gerson, é muito legal a sua história, cara, já te dou um abraço, já quero te ouvir, porque você veio ali das categorias de base, veio de um período de auxiliar, o que pra mim é muito interessante, né, Gerson? O período de auxiliar, inclusive, porque muitos jovens treinadores têm uma ânsia de já subir no profissional, e eu imagino que essa experiência que você teve rodando, vários treinadores ali no Brusque, você antes na base, mas como auxiliar do profissional, a experiência que você teve, que você adquiriu, com certeza te deu a base pra você fazer o belíssimo trabalho que você faz hoje no Brusque, né, Gerson? Um grande abraço, obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui com a gente, viu? Boa tarde, Marcel. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, cara. Muito legal estar falando pro seu canal aí, né, pessoalmente. E, cara, é, realmente, a parte de auxiliar não deu bastante lastro, né, é uma função muito difícil de se fazer, porque, na verdade, o auxiliar, ele tem que comprar a ideia do treinador, né, e às vezes a tua ideia não bate muito com a do treinador, porque cada um tem uma visão sobre o futebol, mas eu, graças a Deus, eu sempre apoiei muito, sempre pedi o suporte pra todos os profissionais que trabalharam, e, claro, que a gente aprende, né, o dia a dia, e, cara, me ajudou muito, me ajudou muito, com certeza, eu acho que o mais importante é tu ir pegando as experiências, claro que, como eu falei, tu tem uma ideia, né, uma ideia de modelo, de forma de jogar, uma periodização, porque tu estuda pra isso também, tu busca, né, mas, claro que essas experiências me ajudou bastante, e, graças a Deus, a gente leva até hoje pro nosso trabalho atual. Bom, Gerson, muito legal essa história, né, você foi jogador de futebol, jogou aqui no interior de São Paulo, e você me falava que você não tinha a menor pretensão de ser treinador, né, cara, você vê como é a vida, né, ao passo que alguns planejam tanto, se preparam e tem ali uma meta, você, de repente, hoje tá nessa ciranda que eu sei tão importante do futebol brasileiro, e há 10 anos, 15 anos, talvez você não tivesse essa pretensão. Como que foi esse início? Até pra quem tá assistindo a gente, né, de repente, ter essa motivação, eu acho que histórias convencem, né, claro que você foi estudar, você foi se preparar, você é formado em educação física, mas como que era o Gerson ali, lateral, o Gerson jogador, como que era isso aí? É, muito, eu não acreditava muito nessa questão de ser treinador, muito pelo meu perfil como atleta, né, Marcelo, eu era um cara muito tímido, até, eu comento até hoje, quando a gente viaja, encontra algum atleta, que algum amigo foi atleta nosso, eles ficam surpresos por eu ter me tornado um treinador, porque o treinador hoje em dia, ele tem que estar muito preparado, né, principalmente a questão de gestão, de grupo, de vestiário, de vender a sua ideia, né, passar a convicção da sua ideia, principalmente o modelo de jogo para os atletas, então tu tem que conseguir se expressar muito bem, colocar bem as ideias, né, e cara, por esse motivo que a gente às vezes não esperava trabalhar no futebol ainda como um treinador, né, fazer essa transição, e eu parei com 29 para 30 anos, eu tive uma lesão, e o jogador de futebol não estuda, né, só quer jogar futebol, isso é uma situação, uma cultura do futebol brasileiro, que agora, graças a Deus, vem mudando bastante, muito diferente do europeu, e eu parei de jogar, cara, eu não tinha nem o segundo grau, eu fui buscar o segundo grau, fiz o supletivo, e entrei na faculdade, na verdade, eu queria me tornar professor em educação física, né, e aí eu morava na cidade de Itajaí, uma cidade aqui do Vale, Itajaí também, do Vale, e o cara me convidou, o Paulinho Portugal, que era o coordenador das categorias de base do Marcílio Dias, que é o nosso rival hoje aqui, né, para me trabalhar no núcleo do Marcílio Dias, cara, e eu comecei no núcleo, né, terças e quintas dando aula, fazendo a minha faculdade, estudando, e cara, foi muito engraçado que ali, naquele núcleo mesmo, sendo uma escolinha, dando aula para meninos de nove a treze, quatorze anos, e aplicando os trabalhos, aquilo ali me mostrou que eu tinha, eu tinha o dom, cara, que eu tinha a chance de evoluir nessa função, né, e aquilo foi me criando uma expectativa, me passando uma confiança, às vezes é, a gente comenta, às vezes é Deus, né, cara, que Deus, ele faz umas coisas que a gente não entende muito, porque quando a gente parou de jogar, a decepção foi muito grande por causa de uma lesão, a gente ficou muito triste, e de repente ele estava abrindo outra porta, né, como hoje, hoje veio o Gerson, o comando do Brusque, cara, ele me iluminou, né, cara, então, e aí eu comecei no núcleo, daqui a pouco eu já fui chamado para trabalhar no rendimento no sub-15, isso foi 2012, né, Marcelo, e aí, cara, eu fui mudando, fui sendo auxiliar, fui subindo profissional, e fui vendo a oportunidade, aí eu cheguei no Brusque como, em 2016, para ser o coordenador das categorias de base, treinador também, em 2016, já subi profissional também para ser auxiliar técnico, e aí eu estou até hoje aí, cara, dei uma saída para o Joinville, voltei em 2019 para a Série D, e hoje nós estamos aí, cara, nesse trabalho, graças a Deus, dando um resultado muito positivo. Ô, Gerson, é uma história, cara, que vale para quem trabalha no futebol, mas para qualquer carreira, né, então, se você fala que há 10 anos, menos de 10 anos, 2012, você estava numa escolinha, trabalhando com recriação, e aí, nove anos depois, você está entre os 40 principais técnicos do país, e fala de clube, porque tem cara de fora ali, concorrendo com você, né, se eu pegar os 40, pô, eu estou falando aí do argentino Hernan Crespo, no São Paulo, do português Isabel Ferreira, no Palmeiras, você está nesse rol, então, serve de inspiração, e eu sempre tenho, Gerson, o seguinte, cara, o sucesso deixa pista, o sucesso deixa rastro, e não é obra do acaso, então, eu queria falar sobre a sua preparação, e eu sempre divido para um treinador, essas duas áreas, né, você tem a questão técnica, que é você conhecer de tática, você conhecer de metodologia de treino, você saber enxergar o jogo, e aí a sua bagagem como atleta te dá um know-how maior, e depois eu falo das questões interpessoais, comunicação, liderança, então, começando com a parte técnica, o que que você buscou de preparação, o que que você foi atrás, você fez curso, você falou já da faculdade de educação física, foram mais fontes de conhecimento que você foi beber, enfim, essa preparação técnica desses nove anos para essa sua ascensão meteórica, Gerson, por favor. Primeiramente, eu busquei fazer minha formação acadêmica, né, e aí cada gente vai estudando, lendo os livros, né, eu fiz um estágio no Corinthians também, na base do Corinthians, e, cara, como eu acho assim, ó, o treinador, muitas pessoas perguntam para mim assim, ô, Gerson, qual o treinador que você se espelha, né, e eu com muita humildade, cara, eu acho que o treinador de futebol, ele tem que achar a sua direção, né, ou a, cara, a sua identidade, na verdade, qual é a forma que tu gosta de trabalhar, a forma que tu quer trabalhar, então, eu fui lapidando, Marcel, durante esses anos, cara, assim, ó, muitos treinamentos eu mesmo criei, certo, alguns até hoje eu uso de cinco, seis anos atrás, alguns eu não uso mais, então teve muitos treinamentos que eu apliquei e não deu certo, teve muito que eu trago até hoje no meu trabalho, aí a gente vai estudando a questão de evolução, né, hoje se trabalha muito com linhas, né, trabalho de linhas, parte tática, então, cara, assim, eu procuro, eu procuro o que? Eu procuro me atualizar sempre, ficar sempre atualizado no momento, não adianta eu falar para ti que a forma que eu jogava em 2013, por exemplo, com o Sub-20 do Marcinho Dias, é a mesma forma que eu jogo hoje, é diferente, porque vai mudando, vai mudando as ideias, os conceitos, a intensidade do trabalho, então, cara, assim, ó, eu fiz uma periodização em 2019 para 2020, foi a minha primeira periodização como treinador profissional, e até a gente se reúne muito a minha conversão até, eu falei, qual a periodização que eu utilizei, porque tem muitos livros, né, e, cara, foi unânime, meus auxiliares, meus dois preparadores, tu usou a periodização em cima do teu modelo de jogo, cara, tu não copiou ninguém, tu tentou aplicar as tuas ideias, então, cara, a gente procurou nesses anos, cara, se lapidar, se direcionar, hoje, por exemplo, Gerson, qual é a forma que tu usa, que tu joga? A minha primeira objetivo é ser ofensivo, cara, é tentar marcar alto, é pressionar o adversário, é controlar todas as ações do jogo, independente, cara, de estrutura, de orçamento, é isso que a gente está levando para a Série B também, qualquer adversário, a gente vai ter uma ideia de jogo, uma forma de jogar, só que o seguinte, a gente também tem que trabalhar em cima das fases do jogo, então, hoje, as fases do jogo são seis, né, organização defensiva, ofensiva, as transições defensiva, ofensiva, bola parada, ofensiva e defensiva, então, meu time, na verdade, o que eu passei para os meus atletas, nós temos uma ideia, que é o quê? Controlar e pressionar, mas vai ter momentos, vai ter adversidade do jogo, que a gente vai ter que estar preparado, porque o adversário vai entrar no teu campo também, então, eu não posso trabalhar só organização ofensiva, se na hora que o adversário entrar no meu campo, não estiver organizado defensivamente, ah, daqui a pouco eu perco um atleta no primeiro tempo, como é que eu vou pressionar com a mesma, não vou conseguir pressionar com a mesma, eu vou ter que baixar as linhas de me organizar para trabalhar em transição, eu tenho que trabalhar a transição defensiva e ofensiva, então, cara, eu procuro nessa parte técnica e tática, trabalhar em cima de todos os momentos do jogo, eu já ganhei jogo, que eu não tive muita bola, eu ganhei o jogo em transição, eu já ganhei o jogo controlando, por exemplo, ano passado, na Copa do Brasil, nós fizemos 5x1 no Remo em casa, foi um jogo que nós jogamos quase 90, 95% do meio campo à frente, com variação de mudança de corredor, de movimentações, porque o Remo estava marcando nas baixas, nós tínhamos que ter alternativa, e já ganhei jogo também com uma bola, entendeu? Então, assim, até dentro do meu, hoje, graças a Deus, eu sou o treinador mais longevo das séries A, B e C, não sei se na D também, mas eu acho que deve ser um dos mais brasileiros, da A, B e C eu sou mais longevo, então, dentro desse um ano e sete meses, oito meses de trabalho, eu já mudei muito a forma como o meu time jogou também, que é uma coisa que eu também levo para mim, eu acho que o treinador tem que ter flexibilidade, Marcelo, ele não tem que acreditar só numa ideia de jogo, respeito, claro, né, cara, com toda a humildade do mundo, eu não sou o dono da verdade, mas eu vejo, às vezes, alguns treinadores, eles têm aquela ideia e vai até o final daquela ideia mesmo que não está aparecendo os resultados, e eu, por exemplo, dentro do Bruce, que é ano passado, antes da pandemia, o meu time era, eles falavam aqui em Santa Catarina que era o Flamengo do Santa Catarina, na época do Jesus, né? Depois da pandemia, eu perdi alguns atletas, perdi o meu atacante de referência, que era o artilheiro, cheguei numa série C fase final, eu tinha tomado oito a um do volta redondo em casa, então, o que que era a minha ideia primeiro? Poxa, primeira, eu ia para um quadrangular muito forte, a minha primeira ideia era não tomar gol, então, eu mudei um pouquinho a minha forma de jogar, o que que era primeiro? Não tomar gol, porque psicologicamente, meu time se tomasse gol, se saísse atrás do marcador, ia sofrer, então, a gente puxou um lateral para a beirada, fizemos duas linhas de quatro, eu trouxe um beirada para dentro, fiz um ataque de mobilidade sem referência, e fui criando situações, tanto que na quarta rodada do quadrangular da série C, que a gente subiu, a gente tinha tomado um gol só, e a gente já tinha, já estava entre os dois primeiros, e faltava um jogo para subir, então, eu procuro assim, cara, ser bem flexível na questão técnica, tática, a gente tem que conhecer muito o material humano que a gente tem na mão, por exemplo, a gente jogou o último jogo contra o Londrina, o segundo tempo, o corredor esquerdo do Londrina estava muito forte, e eu tinha o Felipe Souto com o volante, que eu queria colocar por dentro, coloquei por dentro, e botei o meu volante, que é o Zé Matheus, que tem uma dinâmica intensidade forte para o lado, fechei o corredor esquerdo do adversário, e consegui ganhar gás, tanto que eu fiquei um pouco mais com a bola, respirei, tive a oportunidade de fazer o 2, o 3 a 0, então, tu tem que conhecer muito o teu material humano, não adianta tu querer montar uma equipe ofensiva, se tu não tiver as peças para isso, é a mesma coisa tu montar uma equipe reativa, de transição, se tu não tem velocidade pelos lados, tu não vai conseguir, entendeu? Então, se tu não tem velocidade, tu tem que marcar um pouco mais alto, e são todas as ideias assim, Marcelo, que nem eu falo, eu não sou o dono da verdade, eu falo para os meus atletas até, eu não sou o dono da verdade, agora eu como treinador, tenho que ter minhas convicções, e passar a minha forma e minha ideia de jogo, então, basicamente, a parte técnica e tática, a gente vem se lapidando durante os anos, e, cara, aprimorando essa questão, entendeu? Em aplicação de treinamento, o dia a dia, eu acho que é muito importante, e, cara, em termos de sistema, de plataforma, são só números, entendeu? É só números para início de jogo, tu vai ter, os atletas têm que estar preparados para as movimentações, e principalmente, cara, para a adversidade que o jogo apresentar para vocês, isso eu passo todos os dias para os meus atletas. E a questão de liderança, cara, eu sou um comandante, Marcelo. Deixa eu só, eu quero só inserir um pouco nessa questão de tática, que isso me agrada muito, e quem acompanha esse canal também gosta, é um público que está sedento por saber como que é um técnico do Série B, trabalha, eu me interesso também muito por treinamento, eu queria te ouvir um pouco mais, quando você fala que você criou a sua metodologia, que você conversou com a sua comissão, quer dizer, então, que você, com base nas suas ideias de jogo, desenvolve os trabalhos que você quer, transferindo o treino para o jogo? Porque, assim, eu valorizo muito o treino, cara, eu não consigo imaginar um jogo de qualidade, você não treina de qualidade. Não dá, não vai ser um estádio cheio, e na pandemia nem torcida tem, mas não vai ser um estádio cheio que vai fazer o jogador jogar da maneira correta, resolver os problemas da melhor maneira. Tem que ser comportamento, tem que estar treinado, senão não vai aparecer no jogo. Então, quando você fala que você criou a sua metodologia, como que é isso? Você bebeu da fonte dos portugueses, periodização tática, o que fazem os espanhóis do Barcelona, aqui no Brasil, a gente tem Rodrigo Leitão com a periodização complexa do jogo. O que quer dizer, na prática, quando você fala a sua própria metodologia, você ainda trabalha com treino analítico, é tudo com jogo, é tudo sistêmico, enfim, conta um pouquinho mais sobre isso, por favor. Cara, assim, aí, com toda a humildade, né, novamente, cara, eu procurei seguir a minha periodização, a forma que eu acho que é o correto para se trabalhar, tá? Então, o nosso trabalho, por exemplo, pré-temporal, é só bola, o único trabalho que a gente não faz com bola é de força, né, na academia, que não tem como, mas o restante é tudo bola. E aí, tu pegou uma situação assim, ó, eu tenho uma forma de jogar o que que é? Marcar alto. Então, tem que trabalhar muito a pós-perda da bola, reação pós-perda. Então, são os comportamentos, as ações, às vezes, o conceito, tem um conceito de comportamento, de ação. Por exemplo, eu vou fazer no início da pré-temporada, eu tenho que fazer mini-jogos para dar intensidade. Claro que é tudo alinhado ao meu preparador físico, né? Então, a gente programa a semana, o micro-seco. Ó, segunda-feira, o meu preparador físico já sou, eu tenho que trabalhar a valência física, aeróbica. Eu vou dentro desse contexto aeróbico, monto um trabalho que vai me ganhar também na ideia de jogo, da parte de conceito, da parte tática, técnica. Aí, tem a parte de conceito, de comportamento. Por exemplo, num três contra três, às vezes, tu não vai fazer um conceito tático, não tem como fazer. Só que tu tem que fazer o conceito de comportamento, a perda após perda, andar pra frente. Uma coisa que eu sempre falo, anda pra frente. Anda pra frente, cara. Se a gente vai pressionar alto, se um deixar de andar pra frente, a gente vai sofrer. Foi o caso do gol do Manchester City e o Chelsea na final da Liga dos Campeões. Se você olhar, na hora que o cara, o jalo lateral, o cara que faz o passe, entre as linhas, o cara que tava marcando ele, andou pra trás. E aonde foi que ele teve espaço pra fazer o passe. Por isso que eu falo, quanto mais alto tu marcar, mais perigoso é. Se uma pecinha deixar de fazer o comportamento, vai sofrer lá atrás. Então, já nos mini-jogos, a gente já começava a botar esses comportamentos. E uma coisa assim, Marcelo, que eu não abro mão de jeito nenhum, cara. Intensidade do trabalho. Meus trabalhos, cara, pode pegar meus planejamentos, meus coroquis lá, que é o que o meu analista salva tudo. É de 40 a 45 minutos de trabalho, cara. Fracionado. Fracionado. E, cara, eu procuro fazer assim, às vezes eu até comento com meus atletas, às vezes a gente repete um pouquinho os trabalhos, mas tem que ter intensidade. Eu vou fazer um trabalho com 24, 25 atletas de cruzamento, finalização, eu coloco intensidade no trabalho. Eu achei um trabalho específico que dá intensidade. Eu vou fazer uma finalização, eu faço uma finalização com triangulação, dificilmente analítico, cara. Dificilmente analítico. A gente procura até, às vezes a gente coloca pro nossos atletas, eles têm que entender a nossa forma de trabalhar. Então, é muita bola, muito conceito. Desde os mini-jogos, aí vem com os conceitos de comportamento, da ação, até quando começamos a trabalhar a organização defensiva, a primeira linha, os nossos dois homens de frente que fazem a contenção, depois com as duas linhas, a parte ofensiva, as movimentações. A gente procura, muitos treinadores, eu vejo assim, ah, não pode mecanizar os movimentos. Tu não pode mecanizar o movimento, mas tu pode dar uma abertura, uma ideia pra eles. Por exemplo, de flutuação, a bola entrou numa iniciação de zagueiro, qual é a movimentação que o Beirada tem que fazer. A hora que, a partir do momento que a bola entrou no seu pé, tomar decisão é dele. Entendeu? Outra coisa no futebol que é muito mais fácil trabalhar. A organização defensiva é muito mais fácil trabalhar do que a organização ofensiva. Porque a parte da organização ofensiva, ela depende da atitude do atleta, do cognitivo, da tomar decisão. A defensiva, não. A defensiva, tu preencher espaço, tu fazer as movimentações, cara, tu vai organizar. Fechar corredor central, o balanço, preenchimento de área, quebra de linha, que é uma coisa que a gente trabalha. Aí, quando a gente começa... Aí, outra coisa que eu comecei a fazer, progressivo, de trás pra frente. Primeira linha, segunda linha, até não chegar na frente. Então, pra primeira linha, pra organização defensiva, tem as quebras de linhas, a pressão no portador da bola, certo? Ah, quando nós tivermos uma organização defensiva também, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a transição ofensiva. Então, são tudo situações que a gente vai colocando desde os mini-jogos, ô Marcelo. Com uma priorização, o quê? Muita intensidade, muito entrar na linha de passe, muita coragem pra jogar. A bola não pode queimar no nosso pé. Não pode queimar. Porque aí, muitas vezes, eu vejo jornalista perguntando assim, pô, o teu time tá tomando muito gol? Ou tua equipe tá fazendo muito gol? Não só pra mim, mas pro todo o Brasil, né? Cara, aí eles falam assim como se tivesse só a primeira linha, os dois aguerros lacreirais que sofrem gol. E o goleiro? Cara, é um conjunto. Às vezes, você vai tomar um gol aqui atrás, mas que faltou a pressão lá na frente, ou faltou o preenchimento do Beirada, o Beirada não conseguiu abaixar no lateral. Então, às vezes, a história na primeira linha, mas o gol, o início do gol sai lá de trás, entendeu? Então, quando sofre um gol, não é a primeira linha, às vezes. É o conjunto todo. E mesma coisa quando o teu time é ofensivo. Por exemplo, eu gosto do meu time ofensivo. O que que eu procurei dentro do meu material humano que eu tinha desde o início? Procurar as peças que tivessem condições de sair com essa iniciação com bola no chão, com qualidade. Então, o meu goleiro tinha qualidade com os pés. Meus dois zagueiros, um tinha, outro não, eu troquei. Já peguei, botei o outro, que era mais rápido, que tinha uma boa iniciação. O meu volante que joga hoje, que é titular hoje, que é o Zé Matheus, que é um cara muito regular, ele era reserva na Série D. Ele não era titular na Série D, hoje ele é o cara na Série B. Mas só que o que eu via nele, ele era um lateral volante. E eu via que ele tinha uma dinâmica de iniciação de jogo, passe, mobilidade, que ele ia me dar uma saída de bola muito forte. E o que que eu fiz na minha primeira pré-temporada? Puxei ele pra dentro. Eu tirei um titular da Série D, porque era mais primeiro homem. Então, eu procuro o quê? Aí eu te falo, é sistema, né? Eu procuro, às vezes, com a bola atacando, é um 4-2-4. Há muitos aqui na minha cidade, meu, os caras da empresa, pô, o teu 10, cadê o teu 10, o teu 10? Eu, às vezes, eu prefiro usar o meu 10 no último terço do campo do que vir buscar a bola nos holandes. Aí é uma coisa que eu te falo, é ideia de jogo, Thiago Alagoano, tu pega os números do Thiago Alagoano, como meia, é surpreendente. Só que a função que ele faz dentro do meu time também ajuda ele a fazer esses gols, porque eu procuro usar o que tem de melhor no atleta. Pô, o último terço do campo. Se sobrar duas oportunidades pra ele, Marcelo, uma ele vai guardar. Então, tudo eu desenhei a forma que a gente vem jogando, que a gente procura jogar. E como eu te falo, pra gente chegar uma bola, uma equipe ofensiva lá na frente com força, ela tem que iniciar bem atrás aqui, cara. Se ela não tiver uma boa iniciação, dificilmente a gente vai ter condições de fazer volume no adversário, de chegar na frente com qualidade. Gersinho, sobre treino ficou bem claro, e aí você fala de ideia de jogo, né? E a flexibilidade e o entendimento do contexto é fundamental pra qualquer treinador. Mas quais são as ideias que o Gerson Testoni não abre mão? Que tem que ter na sua equipe, independentemente da divisão, que tá no DNA do Gerson Testoni? E aí, assim, vamos falar os pormenores. Aqui a gente consegue falar sobre tática, cara, é posição-função. Eu nem ligo mais pra esquema tático, 3, 5, 2, 4, 4, 2, porque é um com a bola, é outro sem a bola. Isso aí, pra mim, não vale. É padrão de resposta aos problemas do jogo, é o comportamento do cara em transição, em defesa, em ataque. Então, assim, entendendo que na Série D é uma coisa, na Série B é outra, contra cada adversário tem uma estratégia específica. Mas o que está no seu DNA? O que eu consigo enxergar na equipe do Gerson Testoni, mesmo sem a camisa do clube, eu consigo ver? Ali está a identidade do Gerson Testoni. Nos seis momentos do jogo, fica à vontade, Gerson. Ô, Marcel, eu vejo assim, cara, ó, eu acho que uma coisa que a gente não pode abrir mão da sua equipe, organização. Se tu tiver, mesmo se tu tiver num dia ruim com a bola, na hora que tu tiver com a bola, tu não conseguir controlar o adversário, se tu tiver bem organizado, tu vai sustentar pelo menos o resultado. Agora, se tu tiver desorganizado, mesmo se tu tiver num dia bom com a bola, com o controle, tu vai dar espaço pro adversário. Porque aí eu te coloco assim, Marcel, ó, tu tem que avaliar em cima dos momentos do jogo, o que que eu avalio no time em cima dos momentos. Pô, na hora que nós estiver defendendo, qual é a forma que a gente vai defender? Qual é a forma que vai ser a nossa organização? entendeu? Porque assim, ó, são coisas, às vezes, muito, muito simples, muito simples, que às vezes quem tá fora não avalia, não repara, mas a gente tá dentro do contexto, a gente sabe. Uma quebra de linha, por exemplo, eu tenho uma forma, por exemplo, de pressionar. Claro que a gente não vai, né, falar muita coisa, porque também a gente abre muito leque pros adversários, principalmente. Mas eu tenho uma forma de pressionar. E no momento que eu pressionar, que esse meu volante pressionar, o volante adversário, por exemplo, se a minha primeira linha não quebrar a linha, a bola vai entrar entre as linhas. Então, na hora que eu estiver defendendo, eu tenho que ter essa organização. A parte ofensiva, o que que a gente tem que fazer, muda a parte, o que eu olho, que, né, a gente tem que controlar variações de corredores, amplitude, se não tiver amplitude com beirada, tem que ter com lateral. Às vezes eu, às vezes eu, o meu time joga com os dois laterais passando ao mesmo tempo, uma coisa que muita gente não... Então, eu dou essa liberdade também. E eu deixo muito também, cara, assim, ó, essa liberdade pros atletas tomarem decisão. Então, cara, assim, ó, o meu, o Daniel, a minha cara, assim, eu acho, a organização e a intensidade. O meu time tem muita intensidade, Marcelo. E aí a gente traz o das sessões de treinamento, porque eu trabalho com intensidade. Então, meu time é muito intenso, meu time às vezes é muito vertical. E às vezes, na hora que precisa, ele controla o jogo também bem, ele tem uma boa iniciação. Então, eu procuro preparar a minha equipe, assim, de uma forma completa. Entendeu? Eu não posso falar pra gente, assim, ó... Pô, aí nós vamos falar do Diniz. O Diniz é um gênio, né, cara? Pô, um cara profissionalmente, assim, ó... Um exemplo. Mas se tu for ver o... Ah, o Diniz é só ofensividade, né? Defensivamente, ele, né? Não se preocupa, ele só preocupa a parte ofensiva. Isso é o que eu digo. A crônica expositiva fala isso, né? Então, cara, eu já não quero isso pro meu time. Eu não quero isso pro meu time, entendeu, Marcelo? Eu quero organização. Porque, como eu te falei, cara, eu trabalho assim nos momentos do jogo. Então, a minha ideia sempre é jogar do meio pra frente, cara. Se eu conseguir jogar do meio pra frente, ótimo. É a minha primeira ideia. Entendeu? Só que vai ter momentos que eu não vou conseguir jogar. Vai ter o dia que o meu atleta não vai estar legal. O dia que o adversário vai estar numa noite melhor. Então, ele tem que estar preparado pra diversidade. Então, cara, se tu for procurar, se tu for ver os nossos jogos, eu acho que o que mais chama atenção, assim, ó, é a organização, tanto defensiva como ofensiva, e a intensidade da minha equipe, cara. Eu acho que a minha equipe joga com uma intensidade forte o tempo todo, né? Procurando, procurando pressionar, assim, o adversário, a reação pós-perda, né? O meu time tem os corredores muito fortes, que é uma coisa que a gente trabalha muito, né, cara? Superioridade pelos lados do campo. Uma mudança de corredor com jogo apoiado, com jogo com bola longa. Aí, o que eu te falo, às vezes, você tem que ter o atleta pra fazer isso, o material humano. Por exemplo, eu tenho um Zé Matheus que tem uma intensidade muito forte com a bola, com o jogo apoiado, mas eu tenho um Zé, o Rodolfo, que era o primeiro homem, a vida dele toda, que eu tô colocando ele pra sair. E que tem uma bola longa, mudança de corredor, bola longa, excelente. Então, às vezes, as peças se juntam, entendeu? Se combinam. E aí, o que eu te falo, é o material humano que tu tem na mão. Agora tá chegando o Felipe Souto, que tem uma movimentação muito boa, que gosta da bola. Então, pra resumir a tua pergunta, o que eu acho é, assim, a organização, cara, organização e intensidade. Eu acho que é uma das caras mais fortes da minha equipe, cara. Não, e dá pra ver, né, Jair? Eu sempre, eu critico muito o termo intensidade, que pra mim foi banalizado no futebol, mas vendo o Brusque jogar, é a intensidade que não é correr além da conta. Quando corre muito, corre errado em muitos momentos. A intensidade, tá, cara, nessa organização, eu acho que a intensidade é muito consequência de organização. Se o time sabe o que fazer com e sem a bola, ele é intenso. Perfeito. Caçando pouca energia. Perfeito, Marcião. Parece que hoje no Brasil, né, Jair, o bom futebol, o futebol moderno é sinônimo de intensidade quando não é isso, né, cara? Você formado em educação física sabe disso. Intensidade é um viés físico do treino, né, cara? Você tem volume e tem intensidade. Mas se, pra deixar o termo um pouco mais simples, se fala intensidade, aquela equipe que corre e virou o nome de bom futebol, mas não é isso. E pra mim tá muito claro, a intensidade do treino pode ser um feedback seu, né? Não precisa ser duas horas. Ô, Marcel, assim, ó, e eu pode, cara, eu trabalho 40, 45 minutos. Claro que às vezes você vai fazer um tático com bola parada, vai passar um pouco. Isso eu tô falando o trabalho principal, né, Marcel? Claro que tem um aquecimento e tudo, aí se alonga o trabalho, a sessão de treinamento. Mas o trabalho principal é essa faixa aí. E quando você fala intensidade, cara, intensidade principalmente das ações, a gente fala. Das ações. Tu circular uma bola rápida é uma intensidade. Tu deixar a bola lenta, tu tá deixando intensidade. Não é o correr. É o momento de tu controlar, mas controlar com intensidade, deixar a bola rápida pra não subir a pressão. É o momento de verticalizar. O momento de verticalizar, o momento na hora que tu tiver baixo, tu dá a velocidade pra tu chegar no adversário, fazer a transição ofensiva. Até a transição defensiva também é uma questão de ter intensidade. Porque se tu baixa rápido, tu deu intensidade. E, cara, é muito perfeito. Eu coloco os meus atletas aí, Marcel. Às vezes tu não vai conseguir 90 minutos marcar o adversário alto. Então o que tu faz? É igual as transições. Eu falo pra eles, as três tipos de transição defensiva. Perdeu, pressiona. Não deu pra pressionar, faz a falta técnica. Não deu pra fazer a falta técnica, abaixa a linha, cara. E organiza. Aí tu baixou a linha. Às vezes tu respirou. Respirou, balançou, balançou. Já sabe a zona de gatilho novamente pra pressionar. Então tu baixou, organizou. Respirou. Usa o gatilho e vai embora de novo. Pressiona de novo. Entendeu? Tu não precisa ser 90 minutos. Tanto que o Brasil, às vezes na Europa, tu consegue por causa do tempo, do clima. Tu vai jogar no Rio de Janeiro, como tu tá jogando 11 horas. Voltou, Gerson. Desculpa, acabou. Tá dando uma baixada na minha bateria. Tranquilo. 11 horas da manhã no Maracanã, tu não vai conseguir jogar 90 minutos com intensidade. Claro. Perfeito. E é muito legal, Gerson. Eu busco isso, cara. Porque eu sei que em uma entrevista coletiva, pós-jogo, você tem que falar de intensidade, mas sem dar essa explicação. Mas quando a gente tá num bate-papo assim, eu faço questão de cada profissional falar o que pensa sobre intensidade, até pro torcedor já ir se acostumando e entendendo o que é uma equipe intensa ou não, né? Porque senão, né? E aqui a gente tá numa cultura de futebol que você, como treinador, é importante e eu, como imprensa, pra gente ter ali, de repente, um público final, torcedor, entendendo mais sobre o jogo. Gerson, a gente tá com horário, a gente marcou um prazo, só uma conversa tão boa, a gente podia ficar aqui horas e horas falando. Fernando, eu só queria, então, pra gente já partir pro encerramento, dessa parte de comunicação, né? Porque você sempre frisa que você era um cara muito tímido, que ninguém vislumbrava ali o Gerson, o jogador, virar técnico, que você não gostava muito de falar, de aparecer e tal, e o técnico hoje, ele é um porta-voz, você é a cara do bruxo. Como que foi isso, cara? Você buscou porque tem ferramentas, né, Gerson? Você hoje tem curso de comunicação, curso de oratória, você tem programação neurolinguística, você tem várias ferramentas pra melhorar o treinador. Como que foi essa parte aí das relações interpessoais pra você hoje, se comunicar tão bem, assim, com a entrenta, com a torcida, com todo mundo? Foi, a faculdade me ajudou muito, né, Marcel? Uma das coisas que a faculdade, cara, me ajudou foi nessa questão, porque apresentar trabalhos, né, pra classe, na frente, era uma coisa que a gente era tímido e a gente tinha que apresentar. E eu ia me testando até, porque eu sabia que na frente eu ia precisar dessa situação. A gente procurou ler bastante livros, né, cara? Eu acho que a leitura te ajuda bastante também. E a questão, assim, cara, entra na parte já de liderança, de comunicação, cara, eu procuro ser transparente ao máximo possível, Marcelo. Até no meu dia-a-dia, cara, na minha vida, assim, ó, tanto que com meus amigos, no meu bairro, na minha cidade, eu procuro ser um cara bem simples, bem direto, bem transparente, é o procuro, é a liderança que eu procuro levar pros meus atletas. Hoje eu sou um comandante, cara, mas eu procuro ser um comandante natural. As coisas eu acho que é natural. O que que tu passa a ter o respeito do grupo? Com a tua convicção, tu dominar o assunto, o atleta tem que olhar pra ti e tem que falar, pô, o que ele tá falando, ele domina, ele tá sabendo o que ele tá falando pra nós, a ideia dele é a certa e a gente vai abraçar. Então, com essas situações, cara, tu vai ganhando comando, tu vai ganhando força, eu, por exemplo, eu sou um cara jovem, de 40, 41 anos, às vezes eu participo do rachão, às vezes a gente faz o rachão, eu participo, brinco com eles, eles me chamam de apelido, é assim, cara, o Marcelo, uma troca assim, os atletas que chegam até, eles vêm um clima assim, um ambiente diferente dos outros lugares, porque muitos treinadores, eu sou treinador, ele é o atleta, tem uma distância, né, cara, e comigo é totalmente diferente. Eu entro no vestiário, já entro brincando com todo mundo e a gente troca apelido, só que é a partir do momento, cara, que a gente apitou, vai iniciar o trabalho, a gente vai dar uma palavra, uma conversa sobre o trabalho, cara, a gente tem o respeito total, total. E assim, ó, eu tô um ano e os sete, oito meses no comando, eu nunca tive problema com atleta nenhum, Marcelo, nunca. Eu já fiz, e assim, ó, já tive atitudes e decisões muito fortes dentro do grupo, já tirei o capitão do time, cara, do, 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 da equipe, mas só que eu procuro sempre argumentar o porquê que eu tô fazendo essa ideia e quando eu chamo o atleta para argumentar o porquê que eu tô tomando essa decisão, não é para agradar o atleta, é para ele entender a minha ideia, porque muitos atletas, ah, o treinador tá de sacanagem, o treinador tá não sei o quê, não sei o quê, por isso que eu chamo o atleta, eu coloco, eu pontuo, eu falo para o atleta se ele quer falar alguma coisa, porque ele tem que saber o que que eu tô querendo fazer para aquela tomada de decisão. E não é para ele ficar feliz, não. Então, ele pode ficar chateado, ele pode ficar bravo, não tem problema, mas só que ele tem que entender o porquê da decisão. Isso é uma coisa que ajuda muito o ambiente. Eu nunca tive problema nenhum, cara, com nenhum atleta. E assim, ó, vamos falar, pô, Gerson, Gerson, tu nunca teve problema porque tu só teve resultado positivo no Brusque em um ano e sete meses, um ano e oito meses. Mentira, eu fiquei dez jogos sem ganhar, cara. Dez jogos sem ganhar e dentro desses dez jogos sem ganhar nós tomamos um 8x1 do Volta Redonda em casa. Foi a pior derrota do clube na história. Eu, eu ia pedir demissão. E os atletas, a minha comissão técnica, os meus diretores não deixaram eu fazer isso. E faltava uma rodada para acabar a primeira fase da Série D, da Série C, que foi uma nação em Criciúma e Classicão para o quadrangular da Série C. Então, era um momento muito especial e tu tomar um 8x1 em casa, faltando uma rodada para acabar a primeira fase, para começar o quadrangular. Cara, e tu chegar no quadrangular com Vila Nova, Santa Cruz, Ituano e nós, e tu conseguir o acesso, cara, a convicção tem que estar muito fora dentro do vestiário. Correto, Marcelo? Porque tu reverteu um 8x1 e tu conseguir com o mesmo grupo, com o mesmo treinador, subir um acesso de Série C, que é muito difícil, cara, deixa o cara muito feliz mesmo. Muito feliz pelo nosso andamento, nosso trabalho. E claro assim, Marcelo, para até deixar claro, o mérito sempre é dos atletas, cara. E isso aí não é balinha que eu estou dando para a tua entrevista, para a repórter. O atleta é o que executa, que desempenha. Se o atleta não quiser fazer, cara, pode ter o Guardiola dentro do vestiário. O Tite, ele não vai fazer. Então, por isso que toda vida, cara, toda vitória, todo resultado positivo, todo objetivo alcançado, o mérito maior são dos atletas. Não, perfeito. E com certeza você é um técnico melhor depois de ter tomado o 8x1, porque as derrotas forjam o caráter e às vezes são mais até, dão mais lições do que vitórias. Gerson, então, para terminar, já te agradecendo, cara, obrigado mesmo pelo seu tempo, né? Você vai agora dar treino, né? Então, a gente marcou esse horário, porque agora você vai dar treino, né? Do Brusque, agora para a Série B, esse campeonato tão complicado que você começou bem, né? Com a equipe de Santa Catarina. E a última pergunta que eu deixo é a seguinte. Como que você se imagina daqui a cinco anos, Gerson? Cara, você é o mais longevo hoje e não tem nem dois anos, né? A gente sabe que o futebol brasileiro não permite muito tempo, né? Isso, mesmo com essa nova recomendação de eu não poder trocar, não era um jeito. E você tem uma opinião muito, muito clara sobre isso. Depois a gente pode até falar, né? Que isso aí, o auxiliar da casa pode ficar ali na espreita. Mas, enfim, eu quero saber o seu futuro. Hoje você tem um domínio do ambiente do Brusque pelos seus anos de casa. Não só esses quase dois como técnico profissional, mas como auxiliar na base. Esse domínio do ambiente te dá muita assertividade nas ações. Mas e daqui a cinco anos, né? Talvez em outro clube. Aonde você quer estar e mais do que aonde, Gerson? Eu acho que o resultado é muito consequência de quem você é, né? Para você ter grandes resultados, você tem que ser uma grande pessoa. No seu caso, um grande treinador, um grande ser humano. Como que você quer estar daqui a cinco anos? Essa é a última pergunta que eu te deixo. Já te agradecendo, Gerson. Marcelo, primeiramente, a gente pensa no dia a dia. O local que a gente está, o ambiente. Então, o meu objetivo, até para os meus atletas, para o jogo, é jogo a jogo. Dia a dia, jogo a jogo. Então, eu procuro sempre fazer o melhor meu a cada dia, Marcelo. Hoje, nós vamos ter uma sessão de treinamento e eu quero fazer o meu melhor. Agora, cara, eu acho que eu vou entrar no mercado. Eu acredito muito. Eu acho que cada treinador, cada pessoa, na verdade, tem que ter muita confiança e muita convicção no seu trabalho. Então, eu imagino, daqui a pouco, com novas oportunidades. Eu estou trabalhando para isso, estou me preparando para isso. Quando eu estava na base, eu já me preparava para isso. O dia que tiver a oportunidade, eu estar pronto. Então, a gente vem, a cada dia, evoluindo. Cada dia, buscando se atualizar. Claro que, com muita humildade, eu acho que o treinador tem que saber que cada dia ele está aprendendo. Ele nunca sabe tudo. E é isso que a gente leva para a nossa vida. Agora, cara, eu espero que, aqui a cinco anos, eu esteja aí em uma equipe de Série A. Esse é o meu objetivo, cara. E eu vou trabalhar muito para isso. E, como eu te falei, eu acredito muito nas minhas ideias, na minha convicção. Claro que a gente não vai esquecer as nossas origens. É o momento que a gente está hoje. Para nós chegarmos aqui a cinco anos em uma equipe de Série A, a gente tem que fazer um excelente trabalho agora. Mas, como eu falei, eu vou trabalhar muito. Eu acredito muito que, aqui a cinco anos, eu vou ter uma oportunidade em uma grande equipe do futebol brasileiro, sim. Maravilha. Gerson, obrigado, então. Cara, foi incrível. Quem ficou até o final deve ter adorado. Suas ideias são muito boas. E o espaço é justamente para falar de ideias, de conceitos. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado. E todo o sucesso do mundo para você, que você merece. Viu, Gerson? Valeu, Marcel. Muito obrigado mesmo, cara, pela oportunidade. Precisando, a gente sempre está à disposição, cara. E também, já aproveitando, sucesso a você também, tá? Parabéns pelo seu trabalho. E que Deus abençoe. Valeu. Esse Gerson Testoni, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.